Música Fala meus meninos, estamos em Porto de Galinhas, litoral sul de Pernambuco O jogo foi organizado pela galera do Airsoft Porto Oficial O modo de jogo é mata-mata com duas vidas extras e um respaldo de dois minutos E se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever e compartilhar com seus amigos no grupo de Airsoft no Whatsapp Se estiver procurando uniformes, acesse o site da UASFARDS Comprando com o meu cupom SEVERINO TACO, você recebe um desconto de 10% Peças e upgrades para o Airsoft é na KPP Faça sua encomenda diretamente comigo e receba em casa com frete grátis Acho que eu chego hein Acho que chego Pronto, chegou Tenta avançar Sai logo, sai logo Vai O cara da salinha na frente A minha chega, vou beber A minha chega hein Eu tô a favor do vento Mãe? Mãe? Aham, pegou? É que enfim Quem foi o último que chegou aí? Quem foi o último que chegou aí A minha chega, eu tô a favor do vento A minha chega, eu tô a favor do vento E aí? A minha chega, eu tô a favor do vento O da moita na cabeça Não tô pensando assim onde é que tá não Eu mirei no cara e ele foi pra esquerda por causa do vento da praia Corre pra próxima parede ali Corre pra próxima parede ali vai A próxima da frente ali Tem um FA ali ó Vai Olha pra tua esquerda Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Marca o fundo lá ó Marca lá o fundo Se liga na porta do quartinho ali do ar-condicionado O dado com a tua esquerda é que o cara me pegou daqui certinho Aí tem que tomar o CQB pô Tem que começar a dar a volta tá ligado? Se liga naquele ar-condicionado ali ó Tem que ficar um ali atrás ó Olhando a quina lá ó Senão os caras aparecem na quina aqui pô Fica atrás da escada aí ó Da escada mesmo aí Tá vendo? 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 tem uma casinha de concreto ali no meio passa pra frente, pega aquela janela lá, pera aqui eu tenho visão de longo alcance, melhor tu consegue melhor, o alcance é menor aqui, tu tá de mais perto corre pra outra parede, bora pra outra parede, aonde, aonde, vai, pra lá, pra lá, vai, 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 vai direto, direto, vai direto aqui tem passagem? não, tem uma parte alta não não dá uma lá daí aqui, aqui, aqui aí, aqui foi aonde, foi aonde, na porta vai, sai daí, sai daí aonde? eu não vi tu vai tomar, pô não tô vendo de onde é tô indo, peraí vai 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 aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto